Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com o meu paciente aqui, o que que ele tava me falando? Que ele foi cortar a unha em casa e na realidade ele acabou lesionando a lateral da unha. Ele cortou um pouco a pele. E foi sem querer, né? Você nem não viu, né? Imagina. E aí, ó, isso foi no... isso deve ter mais ou menos uns 5 dias, ó. Aí o que que acontece? Tá vendo essa partezinha em volta aqui? Isso aqui tudo tava cheio de pulso, ó. E aqui a carne exposta já tá subindo por conta da lesão. Eu tava explicando pra ele que na realidade o nosso dedão, ele tá responsável pra poder manter o nosso equilíbrio. Então, normalmente quando eu tenho alguma parte de lesão na lateral da unha, automaticamente, quando ele caminha, a unha fica pegando nessa partezinha que tá lesionada. É por isso que vai sempre me machucando. Ó, tenta soltar um pouco o pé. Isso, garoto. Muito bem. Pode ficar tranquilo. Eu vou cortando a unha por cima, você não vai nem ver. E você gosta de ver? É mesmo, rapaz. Olha que coisa boa. Eu vou só limpar um pouco em volta aqui. Mas é tranquilo, você vai ver. Vai ficar 100%. E é engraçado que a gente acaba chegando numa situação que você perde o controle, né? Porque você vê que em casa não dá pra fazer nada aqui, né? Ah não, não sei o que tá aí. Só jogar remédio em cima e rezar pra ver se tu sabe. Ele começa a querer dar uma secadinha e... Ele volta. É, porque tem umidade, porque tá machucado, sabe? É normal. Você cortou bem aqui, sim, ó. Dá pra ver. Eu vi. O problema, sabe o que que foi? É a butina. A butina e o trabalho. E você fica fazendo, pegando força, né? É. Então? Aí quando eu comecei a calçar e foi o câmbio. Aonde foi piorando? Foi. Mas agora eu te falei, mas é por causa da lesão, sabe? É. Essa parte aqui que eu tô entrando na unha, ela já tá indicando. É uma parte como se a unha estivesse deslocada. Sim. Ela, normalmente, ela vai fazendo como se fosse uma marca pra gente poder entrar na unha. Hum. De deslocamento. Justamente pra poder indicar já o caminho, sabe? Sim. Parece que é uma proteção do organismo, do próprio corpo. É porque, veja bem, se a unha estivesse grudadinha, se não tivesse nada aqui, ó. Eu não poderia entrar ou fazer esse tipo de corte. Ela não deixa. É igual aqui, ó. De cá não tá grudadinho. Então? Aqui já deslocou. Eu acredito que seja uma proteção natural do nosso organismo mesmo. É o mesmo indício. Sim. O corpo é perfeito, né? Alguma coisa que o mundo vai conseguir fazer o... Vai não. E aonde tá machucado, ó. Eu não chego nem perto. Agora, ó. Eu vou... Pra não mexer aqui, ó. Eu vou pegar uma pinça pra não te incomodar. Porque eu não agrido essa parte daqui, sabe? Deixa eu virar um pouco seu pé assim. Isso, garoto. Ótimo. É aí, perfeito. Eu vou apoiar aqui, tá? Sim. Beleza. Ficou ótimo. Eu não puxo não, tá? Pode ficar tranquilo. Sim. Tá vendo o tanto que é delicado? É. Aham. E é tudo movimento assim. Eu não tenho paciência. Eu já tinha arrancado isso aí tudo. Você tá brincando? Aí, se eu mexer ali, logo logo, eu vou até essa carne e eu corto elas. Não pode. É só a própria carne. Como é que você vai cortar? Pois é, eu não tenho muita paciência com essas coisas. Então, você não ia dar certo pra ser podólogo, não? Ah, não. Então? Ixi, tem que ter muita paciência. Igual, eu cuido de bebê, de criança, imagina. Ah. Ah, não. Eu nem ponho a mão, mano. Pois é. Meu filho demorou pra me pegar e eu não colo, porque eu ficava com medo. Você tinha medo de pegar ele? Sim. Tá brincando? Ela era bem pequenininha. Aham. Essa é a cila. Ó. Agora aqui, ó, onde você tava encostando a unha, já dá um alívio, sabe? Sim. Tá vendo a parte aqui que tava pressionada? Tava, tipo assim, estufando pra cá. Olha aí. É tranquilo, né? Você viu? É bom que eu não te machuco, não te sangra, não tem nada. A parte de recuperação aqui também é bem grande, sabe? É rápida. Você viu que a unha fica fazendo uma pressão? É. Muito bem. É. Tanto é que você viu que na hora que eu tirei, faz uma pressão. Você viu que tem que ser delicado? Não, não tem muita pressão, você sente que o salve, se a gente vem doer logo, eu não passo um trem que corta aí. Então passou, o seu dedo, o seu dedo passou na trave então, pra você não, pra você falar assim, eu vou fazer uma cirurgia nesse dedo aí agora. Aí, tudo isso aqui, ó, onde eu cortei, já é carne exposta. Já é, você viu que a ferida tava começando a andar por debaixo da unha. Se eu não cortasse a unha, ela ia só crescer, mas ficando só pressionada aí. Sim. Aí, eu vou abrir mais um pouco. Isso, aí, beleza. Vai ser bem melhor agora, já não tem mais aquela pressão ali, sabe? É. É porque essa parte da carne aqui, ó, a gente tem que deixar ela bem livre aqui pra não ficar roçando, sabe? Isso. E lá, você pega peso, né? Pega, ó, você pega o peso, né? Pois é. Trabalho com o ácido, não tem nada maneiro. Nem as ferramentas, é leve. Tudo pesado. Tudo pesado. Pronto. Agora vai, você vai ver que alívio que vai dar. Tchau. 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 Amém. Nossa, agora estava machucando muito. Calma. Deixa eu trazer vocês para cá, quer ver? Olha lá. Ei, tranquilo. É novo puxando, tá? Agora imagina, toda essa parte aqui, encostando, pegando. O bom é isso, que no meio de tanta carne esposa, tanto machucado, tanta lesão, eu não te corto. Você não tem uma gotinha de sangue, né? E é um procedimento que você passa bem, para que eu não encosta em você. Entendeu? Ficou legal, viu? Você vai gostar das imagens. Ficou chique. Agora o seu dedo, Sara. Mas você viu tanto corpo estranho? A outra vez que encravou, uma mulher, estava bem mais inchado, sabe? Sim. Não estava ferido, mas estava bem inchado. Na hora que ela tirou um pedaço, até assustei o tamanho do pedaço que estava. Sério? Não dá para servir, né? Não. Na hora que era uma mulher, uma senhora, ela tirou assim, eu falei, isso é besta. Era uma padóloga. É. Lá em Goiânia. Goiânia ou Anápolis? É Anápolis. Que bom, né? Ainda bem que deu tudo certo, né? Boazinha. Aí eu vou colocar uma manta aqui também, vai melhorar bastante. A manta cicatriza demais, olha o quanto aí você vai ver. Amanhã a gente já vai fazer uma troca de curativo, aí a gente programa mais ou menos. Amanhã você trabalha? Não. Ah, então vai dar certo. Eu vou pedir a Lilia para poder agendar. Eu fui lá no médico lá hoje, né? Que ele falava para mim no podó. Falei, ó, já me arrumou, testar, porque eu não estou comendo a canção. Eu já dei para os dois dias. Eu falei, não, eu vou dar. Sim, porque ele sabia que ia ter a parte do procedimento. Depois você pode... Não adianta, amanhã também você não vai aguentar. Muito bem. Hoje e amanhã. Ótimo. Aí, eu vou agendar para você poder vir amanhã, justamente pelo grau que está, para a gente poder trocar o curativo e você ficar com ele no final de semana, para ficar com o dedo fechado. Sim. Entendeu? É porque em um caso, em outro, hoje estamos em uma poeira. Certo. Lá perto daquele loteamento que vai abrir agora, lá de onde era uma fazenda lá do João Bosco, que também tinha subido. Sei, e o pessoal está mexendo lá, né? Aí eles passou a arô de um boazá, então vem aquele vento, vem aquela terra lá. Poeira, né? Ah, cê vê. Escondo um, filho de Deus, um varalho que toca fogo, né? É, ainda tem mais essa, né? Tá louco. A poeira o dia inteirinho. Imagina, né? Não, cê vai ficar com o dedo fechadinho. Não é. Cê vai ver o tanto que eu sei que vai mecer melhor amanhã. Já tá os... Os primeiros do dia não é o tanto, não. Já tá doendo. É, então. Cê já tava começando a mancar? Já. Hoje eu já... Por que cê falou assim, minha parte, o negócio não tá bom não, né? Falei, é, tem que procurar mesmo. Não. Fui de manhã mesmo. Algumas dias na manhã ela foi lá no São Nicolau, pra fazer um exame. E depois eu tinha que ir no... Tinha outro exame pra me fazer um postinho. Eu comecei a andar pra lá, pra cá. Fui procurar o... Podola, que eu não sabia onde tinha. Sim. Fiquei andando ali no centro. Ela me deixou ali. Ah, mas... Olha que eu cheguei em casa agora. Tava ruim. Pois é. Ah, ela fez não já. É, e cê veio o tanto que é rápido? Cê veio rapidão. Pra ficar como ficou, né? Que dia que amanheceu com pulso? Segundo ou terceiro dia, né? Eu acho que... Encheu de pulso em volta? Eu acho que amanheceu com pulso. Eu acho que foi... Não sei se foi no segundo. Eu acho que eu cortei no domingo, mas... Segundo ou terça-feira já começou? Na terça-feira. Porque na segunda eu trabalhei, né? Aí já fiquei calçado. Aham. Aí a hora que eu cheguei, eu já tava com pulso. Aí tava... Encheu de pulso em volta, né? Encheu de pulso em volta. Ah, e o povo gosta de ver vídeo assim, cê viu? É. Cê acredita? E a hora que eu fui no Bet, que eu tava soltando muito pulso. Tava bem mais feio do que tava. E quando eu cheguei lá no almoço, eu tomei banho. Ah, entendi. Se eu tivesse vindo, ó... Antes de ter passado em casa... A hora que eu vim, antes pra marcar, né? Cê tava com o dedo amarelinho. Tá, amarelinho. Uuuuh. Olha aí, pessoal. O que que a gente perdeu, ó. Mas a gente pegou coisa boa, né? Ó, tô brincando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Obrigado pelo carinho, tá? Amanhã ele vai vir, a gente vai tirar esse curativo. Aí eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar. E acompanho pra vocês poderem ver o resultado. Tá? Mas vai ficar 100%. Ó. Bye, bye. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Tudo bem? E ele tá aqui, né? Nossa, que diferença, hein? E aí? Zero dor? Zero dor. Ai, que coisa boa, pessoal. Ó. Ó como é que ficou o dedinho dele. Totalmente recuperado. Tá tudo tranquilo. Tudo bem? Agora a gente vai começar a cuidar do pé dele. É isso aí. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.